O mercado de bike, ele tem, eu não diria sofrido com o fator incompatibilidade dos componentes, porque eu acho que talvez nem todo mundo, nem todo ciclista, mountain biker, se incomoda com o lance da compatibilidade de diferentes componentes para você montar, configurar a bicicleta do jeito que você achar melhor, ou simplesmente se você tiver problemas com algum equipamento, você facilmente consegue repor aquele equipamento com outro compatível. Isso não necessariamente é uma preocupação de todo mundo, eu particularmente, eu gosto de saber que o meu equipamento, ele é compatível com uma certa quantidade de outros equipamentos para que eu consiga resolver qualquer problema. Isso evita com que você fique com a bicicleta encostada, muitas vezes por falta de um equipamento importante, como uma suspensão, uma roda ou simplesmente um pequeno parafuso. Bicicleta boa é aquela bicicleta que sempre está pronta para que você consiga andar. Não adianta ter uma bicicleta que é incrível e que está encostada por falta de algum componente. Eu vi um post da Cannondale falando, mostrando a Left 8, que é a nova Left, que é compatível com quase 100% dos quadros, porque tem um single crawl. Além disso, eles resolveram outro problema, que é a facilidade com que você consegue tirar a roda, você usa apenas uma chave para tirar o caliper, e isso facilita muito o transporte. Eu vou colocar as imagens do post da Cannondale, dá uma olhada, é muito bacana. Essa iniciativa da Cannondale em fazer essas modificações para ampliar a primeira facilidade para transportar bicicletas, segundo a compatibilidade, é muito legal. É uma pena que a Left da Cannondale esteja tão associada à marca Cannondale. Então, dificilmente você vai encontrar a Left sendo vendida em lojas que não vendem Cannondale. Então, a identidade da Left está muito associada à Cannondale, o que é bom para a Cannondale, mas talvez não fosse bom para a Left. Eu acho que a Cannondale podia fazer alguma, vender a Left, ou simplesmente separar a Left da Cannondale, porque, principalmente aqui nos Estados Unidos, existe muito o lance de qual marca que as lojas podem vender. Então, de repente, uma loja que vende Specialized não pode vender Cannondale. Vamos imaginar, se ela não pode vender Cannondale, dificilmente ela vai ter a Left. Então, ela poderia vender uma determinada marca, que é concorrente da Cannondale, mas vender a Left porque a Left é um equipamento independente. Talvez isso não aconteça, então a Left, mesmo sendo compatível com quase que todas as bicicletas, ela vai continuar tendo uma identidade muito forte com a Cannondale. E é isso. Não acho que isso é necessariamente algo ruim, mas é muito legal o lance da compatibilidade. Eu sou defensor, não só de suspensão, mas qualquer equipamento. Uma das coisas que eu fiquei bem intrigado com o lançamento do Campanholo Super Record 12 Velocidades, justamente no momento que eles tinham se tornado compatíveis com o Isran e o Shimano. E daí eles lançam o de 12 velocidades, o que supostamente é bom do ponto de vista equipamento, mas eles passam a ser incompatíveis com o Shimano ou o Isran. Então, eles dificultam a vida de quem quer testar o Campanholo, porque se você quiser testar o Campanholo, você vai ter só Campanholo. E se você tiver problemas com o Campanholo, você está ferrado, porque para encontrar peças da Campanholo, mesmo aqui nos Estados Unidos, não é algo fácil. Outro dia eu estava conversando com um italiano, nem na Itália é fácil. Então imagine em qualquer outro lugar. Eu acho que é isso. Só um bate-papo. Tchau, bons treinos. Tchau, bons treinos.